Boa tarde a todos. Hoje pela manhã tive conhecimento do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, aonde diz sobre as modalidades de pesca no estado de Mato Grosso, sobre a proibição para transporte, armazenamento e comercialização do pescado por cinco anos. Notícia essa que nos pega de surpresa, notícia essa que nos causa muito espanto e principalmente dizer a toda a nossa população e principalmente a todos os nossos pescadores que eu sou totalmente contra essa lei. Dizer para vocês que resolvi gravar esse vídeo, já entrei em contato com a nossa presidente da colônia Z8, Tânia, para reafirmar o nosso compromisso e pedir apoio de cada um de vocês que estão nos assistindo agora. Amanhã estaremos na Assembleia Legislativa. Quero convidar a todos os nossos pescadores, a toda a nossa população, os nossos comerciantes para que juntos possamos estar lá, cobrando, pedindo. Pedir aos deputados, porque essa lei que entrar, se entrar em vigor por cinco anos, será prejudicial para os nossos pescadores, será prejudicial para o município de Santo Antônio. Dizer que hoje nós estamos vivendo um momento bom, onde a fartura dos peixes, os nossos comércios todos funcionando bem, os nossos pescadores conseguindo ter uma renda extra. Dizer que vivemos num período da Piracema, que todos entendem que a Piracema é necessária, mas esses quatro meses, o município de Santo Antônio, ele fica parado. Que nesses quatro meses, os nossos pescadores sofrem. Já entrei em contato com a nossa Câmara Municipal, parceira nessa luta. Eu quero convidar você, população, você, pescador, você, morador, todos vocês que têm algum parente que é pescador, que vai sofrer com essa lei que está em trâmite na Assembleia Legislativa. Eu estou aqui pedindo, convidando para que você possa estar conosco amanhã. Vamos mostrar a nossa força e vamos correr atrás do direito dos pescadores. Senhores pescadores, eu quero dizer que eu, como prefeita municipal, estarei com vocês nessa batalha. Nós vamos juntos, vamos mostrar a nossa força e vamos correr atrás do direito de cada um de vocês. Não podemos jamais deixar que isso aconteça, porque isso vai prejudicar diretamente a vida da nossa população.